Mistério na Petrobras, demissões na Santa Casa de São Paulo, censura no Ceará. Vamos a um giro rápido de notícias. A Petrobras identificou o funcionário que usou um computador da empresa para alterar o perfil do ex-diretor Paulo Roberto Costa na internet, para criar a versão de que ele teria sido indicado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, Costa foi nomeado no governo Lula e também trabalhou para a atual gestão da presidente Dilma Rousseff. Mas a identidade do funcionário será mantida em sigilo pela direção da Petrobras. A justiça do Ceará, atendendo a um pedido do governador Cid Gomes, decidiu impedir a circulação da revista Isto É. A publicação traz informações sobre supostas ligações do governador com o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, preso sob acusação de lavagem de dinheiro e distribuição de propinas a políticos. O superintendente da Santa Casa de São Paulo, Antônio Carlos Forte, e o tesoureiro Ercílio Ramos, pediram demissão após a descoberta de que receberam dinheiro pela prestação de serviços a fornecedores do hospital. A Santa Casa enfrenta grave crise financeira e chegou a fechar as portas por dois dias em julho por falta de recursos.